Eu tenho colocado na minha vida o tempo. Eu não quero mais perder o meu tempo. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo e aqui nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo, sobre finanças, saúde emocional, educação, negócios, carreira e muitos outros assuntos importantes para você agir mais na sua vida. Pedimos que, por favor, compartilhe esse episódio e os demais episódios com seus amigos e familiares. Este e outros episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil. Hoje, como sempre, nós temos uma convidada super especial. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dela. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas à Milena Schellenberg, que está aqui conosco. Tudo bem, Milena? Tudo, Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Animada para o episódio de hoje? Sim, é um tópico muito legal hoje. É um tópico muito legal. A gente vai falar sobre o número de mulheres empreendedoras. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, sobre educação e muitos outros tópicos legais e importantes para o nosso público. E nós sabemos, Milena, que o número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil. E chegou a uma marca histórica. Por exemplo, a última pesquisa do SEBRAE, que é o Serviço de Apoio ao Pequeno Empreendedor, chegou a um número histórico de 10,3 milhões de mulheres donas de negócios aqui no Brasil. Mais de 34% dos empreendedores. É muita gente empreendendo, muita gente empreende por oportunidade, muita gente empreende por necessidade, mas não importa, seja por oportunidade ou necessidade, o importante é empreender, especialmente as mulheres, que têm muitas oportunidades aí para as mulheres, para que elas desenvolvam a autossuficiência, a independência e tudo mais. E para falar desse tema tão importante aqui conosco hoje, nós temos a Fernanda Peixe. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer para nós tê-la aqui conosco hoje. Obrigado pelo seu tempo e temos certeza que nós vamos aprender muito com você. Espero. É uma honra estar aqui. Muito bem. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor a Fernanda, pessoal, ela é natural de Mogi das Cruzes, é mãe, esposa, empresária e voluntária. Ela tem uma pegada com voluntariado muito importante, muito grande. Ela vai falar para a gente daqui a pouquinho sobre isso. A Fernanda é formada em pedagogia, psicanálise, marketing, tem um MBA em marketing digital também, que na verdade ela está cursando. Ela já estudou educação positiva, gestão escolar, neurociência na educação, ludopedagogia, olha que nome legal, contação de histórias, psicomotricidade, empreendedorismo educacional, gestão de negócio, neuromarketing, marketing político e ela foi ganhadora, inclusive, do Empretec, que é um programa de empreendedorismo muito importante do Sebrae, que eu também tive a honra de fazer o Empretec lá atrás, muitos anos atrás. Um super programa. Se, aliás, tivermos aqui empreendedores nos escutando, nos assistindo, eu altamente recomendo. Tenho certeza que a Fernanda também recomenda esse programa especial. É uma mudança, é uma virada de chave, né? É, uma mudança de paradigma, né? Muito bom mesmo. Na área do voluntariado, pessoal, a Fernanda já atuou ou atua como professora voluntária desde 2001, conselheira da Associação Comercial de Sorocaba, aliás, ela mora com a família hoje em Sorocaba, também voluntária do projeto Colega, que é da ONU, que fala sobre direitos humanos, ensinar as crianças, os adolescentes sobre direitos humanos. Ela é cofundadora do projeto Vencer, fala aí sobre o tema contra pedofilia, né? Para deixar as crianças aí conscientes desse tema, que é um tema importante para que a sociedade, de modo geral, se conscientize, para evitar esse problema enorme que nós temos na nossa sociedade. Ela também já foi líder do Comitê Mulher do Cicred? Sou. Você é? Está. Eu sou. Na verdade, é o período... É verdade, eu pulei aqui, olha, de 2022 a 2024, então você está nesse momento. Representa a cidade de Sorocaba. Ok, no Cicred, que é uma organização muito importante aí, líder do Comitê Mulher. Eu estive na Associação Comercial e agora eu sou do Cicred, né? Legal. Também vice-presidente da Integrar, que é a Escola e Clínica Especial para Crianças com Paralisia Cerebral. Imagino que você deve ter tido experiências maravilhosas com esse tópico. Tem sido um lado da minha vida que está sendo incrível. Estou descobrindo o que é o amor verdadeiro. Eu sou apaixonada por eles. Eles são apaixonados. Muito, muito. Que bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E a Fernanda já recebeu diversas premiações e títulos, dos quais citamos Cidadã Sorocabana, Mensageira da Paz. Olha que título lindo, né? Para receber, Mensageira da Paz. Gestora referência da Universidade Anhembi Morumbi. No Polo Sorocaba, destaque de matrícula e superação de metas. Medalha Ana Abelha, que foi recente agora, dado pela Câmara Municipal de Sorocaba. Eu recebi esse convite, foi muito legal. E atualmente ela é fundadora e diretora do grupo UP Educar e diretora da Universidade Anhembi Morumbi, Polo Sorocaba e Votorantim. E lembrando que você é da estaca... Eu sou da estaca Santana. Santa, Sorocaba Santana. Da Ala Santana. Da Ala Santana. Muito bem, você tem um chamado na igreja agora? Tenho. Eu sou a primeira conselheira das moças, servo nas moças. Também a gente serve na parte de comunicação, né? Ok. Do antigo assuntos públicos, agora chamado comunicação. Fernanda, de novo é um prazer tê-la aqui com esse currículo. Nós temos certeza que vamos aprender muito com você. E aí sempre sobra pergunta, né? Com um currículo desse, sobra tempo pra família, pra equilibrar a vida? Vamos começar por aí. Como é que você toca essa questão, que são muitos pratos, pra girar? Então, é assim, ó. São prioridades e rotina. E tem uma... Eu, por exemplo, faço uma coisa que até tenho feito já tem algum tempo. Todas as sextas da tarde eu deixo para as minhas amigas. Porque eu também preciso ter tempo com as minhas amigas. Sem dúvida. A socialização, né? Todos os cafés, os almo... Eu sempre marco pra sexta-feira. Então, hoje também, você empreender. Por isso que empreender é maravilhoso. Porque permite você fazer sua agenda. A sua própria agenda, o seu próprio tempo. Então, pra parte de esporte também, eu gosto muito. Eu tô muito viciada no tal do beat tênis, sabe? Não joguem beat tênis, porque vocês começam a ver e vão parar mais. Gasta muita energia, né? Amo. Tava ontem à noite lá. E a família, como é que fica nessa lista de prioridades? Então, a família, nós sempre procuramos fazer coisas juntos. Então, a gente sempre tá fazendo muita coisa junto. E as minhas filhas são muito minhas amigas, assim. Eu falo que... Eu tenho muitas amigas, mas as minhas primeiras amigas são as minhas filhas. E sempre... Até minhas amigas que são mais velhas falam... Nossa, elas sempre estão... E elas gostam das minhas amigas. Então, a gente sempre tá fazendo coisas em família, coisas juntos. A gente sempre procura... Que legal. E ainda tem a igreja, tem os chamados na igreja, tem muitas responsabilidades. Mas, como você disse, é uma questão de priorização. Sim. Muitas vezes as pessoas gastam tempo com coisas que não são essenciais ou importantes. E o tempo vai embora. Na verdade, todos nós fomos abençoados com o mesmo tempo. 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano e assim por diante. O que diferencia uma pessoa da outra é onde ela coloca o foco e como ela gasta o tempo, não é? É, Paulo. Eu esqueci de mais uma coisa que eu faço. Eu sou professora do Instituto. Também. De quarta-feira. E tem sido uma experiência muito bacana. E lá, pros meus alunos jovens, que eu amo eles, eu tenho falado muito sobre a questão do tempo. Então, eu falo que a gente tem um pote na vida cheio de minuto. Só que ele tem uma trinquinha embaixo e fica pingando cada minuto que vai passando. Eu já falei pra eles que eles têm muitos minutos, que eles vão viver até 130 anos, eu tenho certeza. Mas, a gente não sabe. Mas, tem gente que vai viver menos, um pouco mais. Então, quando eu comecei a fazer essa analogia de tempo com eles, eu tenho colocado na minha vida... Na sua própria vida. O tempo. Então, assim, eu até via conversando com a gente, eu tenho ouvido muito podcast, muito discurso, muito, muito, muito... Eu não quero mais perder o meu tempo. Então, tudo que eu puder colocar dentro da... Eu escuto, assim, sabe? Eu escuto muitas vezes. E hoje em dia, a tecnologia ajuda muito. Como você falou, podcast é super fácil. Aliás, pessoal, coloca lá, vai lá, baixa ou pode agir mais nas principais plataformas de podcast. Aqui nós temos conteúdos maravilhosos, sempre com o propósito de inspirar as pessoas. Bom, começa contando a sua história pra nós, desde a sua adolescência, talvez. Como é que foi a parte educacional. Você viu porque eu fiz contação de história? Porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história pra contar, né? Nossa, minha história... Na nossa pré-reunião de podcast, quase foi um podcast. Eu falei, por mó, vou parar que senão vai virar um podcast. Na verdade, minha história começa, assim, de forma diferente. Mas também, eu tenho certeza que muitos que estavam assistindo a gente, tem uma história, né? Porque a gente vê hoje, bacana, com tanto título, com tanto reconhecimento. Mas não foi assim, né? Parece que foi de um dia pra outro. Não, não é assim. Não é assim. Eu vou resumir a minha história e depois eu vou contar a parte de empreendedorismo. Minha história é assim, ó. Minha mãe engravidou na adolescência. E ela não me criou. Então, eu fui criada pela minha avó. Pela minha tia e o meu tio. E eu não sabia quem era meu pai. Até dezembro passado, agora que eu acabei de fazer um DNA. Uau! Eu tenho 40 anos e agora eu descobri que eu tenho um pai. Olha que coisa. Que coisa! Inclusive, no seu documento não tinha... Se eu mostrar meu RG agora, não tem o nome do pai. E nós estamos num processo ainda, porque agora tem mudança de nome. Tem várias coisas, né? Então, é bem... Mas foi... É um outro... Daria um outro podcast. Um outro episódio de podcast só sobre esse assunto. Que é bem interessante. Mas minha avó, ela sempre teve loja de roupa. E minha avó, ela é uma grande vendedora. Ela vende vários produtos, assim, de Natura, Avon, Jequiti. Tudo que você imaginar lá na minha cidade de Bitinga, você for lá e fala Dona Deleide. É com ela. E ela tem algumas premissões também. Ela fala, eu sou ouro da Natura. Eu sou... Então, é... Um bom vendedor nunca fica sem dinheiro, não é? Não, minha avó... Minha avó, ela é aposentada, ela não gasta o dinheiro da aposentadoria. Ela nunca gostou. Ela só vive disso. Ela vai guardando. Eu brinco e falo que tem que gastar. Senão vai poupando, você vai ficar gorda, né? Exatamente. E meu tio também tem essa essência. Que foi meu tio a minha referência de pai. Meu tio, ele é gerente do Cicred. Grande, premiado. Todas as metas possíveis do banco. O tal do arrancadão lá. Tudo ele ganha lá. Então, é o peixe do Cicred, todo mundo conhece. E eu venho dessa linha aí de venda. Quando eu mudei pra Sorocaba, eu mudei pra estudar numa universidade que eu tinha um sonho. Que minha avó tinha aula de roupa, eu tinha um sonho de fazer moda. Sim. E daí, qual era a única universidade no Brasil que tinha curso de moda? Era uma universidade X e eu mudei pra Sorocaba. Então, pra viver a primeira vez com a minha mãe em Sorocaba. Você era adolescente aí? Tinha 18 anos. 18 anos. É, e quando eu mudei pra Sorocaba, eu conheci a igreja também. Então, foi assim uma grande virada de chave. É, uma mudança na vida. No meu prêmio, que foi agora o mês passado, eu até falei assim, que quando eu cheguei em Sorocaba, eu falei, eu via que cidade era. Não tinha o prefeito que tem hoje, sabe? O prefeito Mangarrasa lá. Mas antes era uma cidade feia. E daí, eu entrei e falei assim, nossa, que cidade que eu vim morar. E eu falo que hoje, 22 anos depois, só muda a pontuação. Que cidade que eu vim morar. Espetacular, né? Porque eu amo Sorocaba. Eu construí uma história, uma carreira em Sorocaba. E eu cheguei em Sorocaba em 2001 pra estudar nessa faculdade. Na época, meu padrasto perdeu a licitação do lixo que a gente tinha com a prefeitura. E de fazer faculdade, eu tive que trabalhar no shopping. Um pouco diferente, né? É, bastante diferente. E daí, as coisas foram caminhando. E depois, eu fui trabalhar num colégio. Você terminou a faculdade? Não, não tinha faculdade. Não tinha condição. Eu fui, me matriculei na faculdade em São Paulo pra viajar todo dia. Mas não conseguiu estudar. Mas eu tive que trancar a matrícula, olha. Porque eu não tinha dinheiro. A questão financeira e da família. Mas perrengue, perrengaço, assim, ó. Multiplica o perrengue, sabe? Então, eu lembro que na época a gente tinha um carro que, xeroqueira, um carro, né? Era um carro, assim, vamos dizer assim, sofisticado. E no mês seguinte, a gente não tinha dinheiro pra pôr gasolina no carro, sabe? Mas, assim, a dificuldade, ela é bom, né? Ela é bom pra encorajar, pra fortalecer. Ela tira a gente do lugar que a gente está confortável. Exato, a zona de conforto. Então, a gente sai desse lugar, porque você não tem mais o conforto, literalmente. E daí, você tem que correr atrás. Daí, eu fui trabalhar no shopping, Sorocaba, né? E depois, eu conheci o meu esposo pela internet. Nós somos Tinder, é raiz, eu falo. Foi na sala do bate-papo do Terra. E daí, depois, eu casei. Então, eu não fiz faculdade, porque não deu pra fazer aquela vez por causa de financeiramente. Daí, casei, tive filho. E depois, eu fui fazer faculdade. Então, olha que bacana, quem está ouvindo, que pensa que precisa primeiro. Ah, eu já sou casada, tenho filho, perdi essa oportunidade. E você já tinha filho? Já tinha duas filhas. Igual, muito parecido com a minha história, que minha esposa, enquanto estudou faculdade, ela teve dois bebês. E não é fácil. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes, ela ia pra faculdade com um bebê pequenininho pra amamentar. Mas é um sacrifício que vale a pena. Porque você vai precisar colher os frutos da educação no futuro. Além de ser um exemplo pros filhos, exatamente. Por isso que eu não aceito, ó, você que tá em casa, eu não aceito quem fala que não dá. Porque tem filho, porque não dá. Sabe, quando eu tenho uma aluna que fala, não tô conseguindo fazer o curso porque eu tenho duas filhas. Eu penso, hum, eu já tive duas filhas e filhas. Você já passou por isso, né? Isso. Eu fiz a faculdade já trabalhando num colégio. Tá. Que eu fui trabalhar no colégio pra fazer decoração de Natal. Tá. Fui convidada pra fazer decoração de Natal. Natal acaba em dezembro, mas eu queria continuar empregada. Ok. Então eu falei pra dona do colégio, eu não poderia fazer matrícula porque você não tem ninguém especializado que faz matrícula. Como uma boa vendedora. Me vendi. Puxando a avó, etc e tal. Me vendi. Aham. E de decoradora de Natal nesse colégio eu fiquei sete anos e virei a coordenadora. Olha só. E daí eu fiquei nesse colégio. Esse era um colégio particular. Um colégio particular grande, uma rede grande, que ia desde educação infantil até curso técnico. Aí você começa provavelmente a tomar gosto pela área de educação. Daí nasceu a educadora. Tá. A educadora Fernanda. Você já tá com um filho pequeno, você termina a faculdade. E aí como dá a inserção no mercado de trabalho mesmo? Então, no começo do podcast você começa falando que tem empreendedor que vai por necessidade ou por oportunidade. No meu caso foi os dois. Porque foi uma necessidade que virou oportunidade. Eu saio desse colégio a convite de um outro colégio pra ir trabalhar. Chego nesse novo colégio que eu pedi a conta do outro e eu descubro que eles não pagavam o salário. Olha só. Depois que eu já tinha saído de lá. E daí o que eu fiz? Só me restou empreender. Então eu até brinco. Eu falo que parecia que eu tava num cruzeiro em alto mar. Daí eu olhei e tava numa tabuinha. Pisquei o olho e tava eu só numa tabuinha. E eu fui começar a vender curso de faculdade. E falei, bom, eu preciso ter um horário que eu tenha que ficar com minhas filhas. Porque eu não tenho mais bolsas de estudo pra ela o dia todo, que nem eu tinha no colégio. Não tenho uma família que me apoie. É só eu que cuido das minhas filhas. Então é comigo e comigo. Então elas vão trabalhar comigo. Como que eu vou fazer uma coisa que elas possam ir comigo? Então eu fui atrás de um rapaz de Tatuí, que chama Alexandre, que eu sou muito grata a ele. E falei, eu gostaria de vender seus cursos. E ele falou, ó, não dá, porque Sorocaba não tem como. Já tentei, já tô lá há 13 anos, não monta a turma. Já tem uma empresa muito forte que faz isso. Era curso de quê? Pós-graduação pra educadores, pra professores. E daí eu falei assim, mas eu quero. Se você não der pra mim vender, eu vou procurar outro. E daí ele falou assim, se você, então, vamos fazer diferente. Se você montar uma turma, você vira minha sócia. Você não vira minha consultora. E mulher, Paulo, é um bichinho assim, ó. Não desafia mulher, sabe? Porque vai atrás e vai acontecer. Eu falo, como que enfia 10 pessoas dentro de um fuso? Que é só falar pra mim que não cabe, que eu dou um jeito de enfiar. Daí eu fui, nesse primeiro ano, e eu montei 10 turmas. Então, de consultora, eu virei sócia. E daí era muito legal, quando eu montei a equipe. Você que tá nos assistindo, tá começando uma empresa. Comece pensando grande. Mas eu sou pequena, mas comece pensando grande. Pensando grande, com metas elevadas. Então, eu era uma eu-quipe. Só tinha eu na minha equipe. Mas a minha equipe, eu era um marketing. Então, eu tinha um e-mail de marketing. Eu tinha um e-mail de financeiro. Eu tinha um e-mail de coordenação. Eu ligava pra agendar visita na escola. Eu falava, ah, a nossa diretora vai estar visitando você aí, a Fernanda. Era eu mesmo falando de mim. Eu não tinha funcionário. Mas um dia eu ia ter funcionário. Então, eu preciso... Você já tinha estabelecido a visão correta. E sabe onde que era o meu escritório? Era em cima da minha cama, com netbook. Porque notebook era muito caro. Então, eu tinha o netbook, que é desse tamanho, assim. Eu tenho ele guardado até hoje. É bem pequenininho. E foi assim que eu comecei. E daí, chegou um tempo. Eu comprei a empresa do meu sócio. Então, hoje eu sou sozinha, né? Com aqueles mesmos cursos? Com os mesmos cursos. Moram pra outros caminhos? Com aquele mesmo curso. Chama Up Educar. Foi eu que criei o nome. Que eu li numa revista. Escreto assim, dê um up na sua vida. E daí, eu falei, é isso aí. Que eu quero na mídia e quem passar por mim. Eu quero dar um up. Então, criei a Up Educar. Fiz o logo. Tudo eu que fiz. Assim, pensa. A agência de marketing era eu mesma. Era você também. Então, depois de três anos, mais ou menos. Eu trouxe uma universidade. Que daí, eu tinha a necessidade. Minhas alunas queriam a graduação. Além da pós, ter a graduação online. E daí, eu consegui uma universidade. Você representa uma universidade em Sorocaba. Que chama-se Universidade Aimbimorumbi. Ok. Você tem um polo lá. Polo, um doutorantinho em Sorocaba. Vou fazer um adentro agora. Voltar no passado. Sabe aquela faculdade que eu tinha um sonho de estudar um dia? É a Universidade Aimbimorumbi. Que coisa, hein? Então, eu falo que o Pai Celestial, ele... Gente, ele não dá bênção. Ele dá muito... Você espera isso. E ele dá isso. É. Então, um dia, eu sonhei em estudar nessa faculdade. Nessa universidade. Que era o meu sonho. Era uma faculdade referente. E é referente até hoje. Sem dúvida. Não teve condições financeiras. A vida deu voltas. E hoje eu sou proprietária. E hoje você é proprietária da marca ali. O representante da marca. Na cidade de Sorocaba. Evo Torantinho. Agora, olhando e escutando parece simples. Como você já disse. Não é simples. Não. Precisa de muita... Muito foco. Muita energia colocada ali. Muitas horas de trabalho. Muito empenho. Imagina o que você fez tudo isso. Então, tem uma coisa que aconteceu nesse meio campo aí. Que eu acho legal compartilhar. Que pode ajudar outras pessoas também. Que teve um momento que eu comprei uma escola de educação infantil. Olha que chique. Estava na Equipe. Já estava comprando escola, hein? Não é tão perto assim, né? Calma que não é tão perto esse espaço. E na ocasião, aconteceu uma coisa muito chata com a pessoa que comprou. E eu... Não foi bacana o que ela fez. Eu vi que era uma fria. E eu falei, eu vou sair fora. E eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Imagina. Guardei dinheiro. Daí eu não troquei de carro. Não levei as filhas no MEC. Não paguei a faxineira. Economizei, economizei, economizei. E perdi todo o dinheiro. Mas eu fiquei arrasada. Pau do céu, como é duro. A gente fala, nossa, eu investi numa coisa que não era bacana. Daí eu fiquei em casa muito mal. Fiquei três dias. Dica. Não queria papo com ninguém. Tô deprimida. Quero só dormir. Deixa eu quieta. Não fale comigo. E daí... Porque você tem um sonho. Você cria. Você divulga a marca. Você cria várias coisas. E daí eu falei assim pro Eugênio. Eu pensei que eu fiz psicanálise, né? E eu lembrei que a gente engana a gente. E eu vou falar pra você que a gente engana a gente. Então assim, a gente não faz exercício porque fala que a academia é cara. Mas dá volta no quarteiro é de graça. A gente fala que não emagrece, mas chupar gelo e comer alface é barato. Então a gente mente pra gente. A gente mente. E eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou mentir pra mim mesma. Só que eu vou mentir a meu favor. Então eu levantei da cama e falei pro Eugênio. Vou e comprar um carro zero. Eugênio falou, você tá louca? Agora que você perdeu todo o dinheiro, não deu um real na conta. Você gastou tudo. Falei, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque eu trabalho e eu posso pagar parcela. Não posso comprar vista, mas eu posso pagar parcela. E eu quero ter um carro XYZ com modelo e eu vou e comprar. E daí ele falou assim, por que você vai fazer isso? Você perdeu dinheiro. Eu falei, eu não perdi dinheiro. Eu sou tão rica que eu doei. Porque lembra que eu posso mentir pra mim mesma? Eu vou mentir a favor, né? E daí fui lá, comprei o tal do carro que eu queria. Saí toda feliz e achando. Falei, moça, gente, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tô muito bem. Porque eu tô até doando dinheiro aí, ó. E isso vai dando gás pra gente. Pra se recuperar, se recompor e partir de novo. E ter vontade. Porque lembra que agora eu tinha prestação de carro. Eu tinha tudo pra pagar e mais uma prestação de carro. Então, você vai tendo vontade. E assim, ó. Às vezes eu sei que às vezes desanima. Eu também não sou essa 440 sempre. Às vezes eu, né? Baixo a energia. Todo mundo tem momentos de alto e baixo, né? E daí tem uma coisa também que eu faço. Que faz muita diferença na minha vida. Eu ensino pros meus alunos. Imagina uma garrafa pet. Cheia de água suja. Às vezes a gente é essa garrafa pet. Cheia de água suja. Só que pra mim tirar o líquido dessa garrafa. Sem eu virar a garrafa. Eu tenho que colocar água limpa. Então, se eu for embaixo da torneira e encher essa garrafa de água limpa. Ela vai sair, essa sujeira. Então, eu sempre penso assim. Que quando eu tô com a bola murcha. Com a garrafa cheia de água suja. Eu preciso colocar água limpa. Então, onde que eu vou achar essa água limpa? Eu vou achar ouvindo podcast. Eu vou... Discurso da conferência. Escritura. Traz coisas boas pra mente, não é? Enfia água limpa em você. Mas assim, não é um pouco. É muito. Ó, nós viemos... Eu vim de Sorocaba aqui pra São Paulo. Ouvindo, ouvindo... Assim, eu não quero perder mais tempo. Eu quero colocar água boa na minha garrafa toda hora. Vai ter momentos que vai ter água suja? Com certeza vai. Né? Isso acontece na nossa vida. Mas eu preciso sempre lembrar que eu tenho que colocar água limpa nela. Então, é isso que eu tenho feito. E cada vez que eu levo uma porrada... Porque eu levo cada porrada... Ai, tem hora que dá uma dor no estômago. Porque ser empreendedor no Brasil, você sabe que às vezes é difícil, né? A pandemia chegou. Como é que foi essa questão da pandemia pros seus negócios? Porque as escolas tiveram que se reinventar completamente. É, a pandemia foi uma desgraça no primeiro momento e uma enorme bênção no segundo. Então, desgraça por quê? Eu trabalho com venda de curso presencial. Quem que vai comprar curso presencial no momento de pandemia? Não, impossível. E eu tinha lá a Universidade de Imbi Morumbi com isso daqui de aluno, que era o meu... Era a minha cereja do bolo. Era o meu... Né? Uma coisa mais assim, pessoal. Puxa, hoje eu tenho uma... Uma marca importante. Uma faculdade que um dia eu sonhei em estudar, né? Tava lá guardadinho. Tava indo bem, mas nada relevante. Então, eu vou falar pra você. Eu tinha 200 alunos nessa bandeira. E a minha receita era da UP. Enfim, a pandemia veio. Então, no primeiro mês eu comprei todos os papéis higiênicos. E uma bicicleta ergométrica. Porque eu ia ficar num apartamento. Ia acabar... Porque a gente tinha a história do papai higiênico na pandemia, né? Isso, o tempo todo. E daí eu falei assim, vou comprar uma bicicleta ergométrica pra ninguém ficar enferrujado dentro de casa. Coloquei lá no apartamento. No primeiro mês, ok. Pintamos todo o apartamento. Eu e eu e o Eugênico reformamos, decoramos. Temos jardins, suspensos, jardins vertical. Tudo que você imaginar a gente fez. No segundo mês, arrumamos dentro dos armários. Colocamos tudo por cor, porque não tinha mais o que fazer, né? No terceiro mês, não abriu ainda. E daí, o que eu vou fazer? Então, eu olhei bem aquela bicicleta. Olhei pra ela. Ela olhou pra mim. E eu continuei não usando ela. Porque você só compra bicicleta ergométrica pra nunca usar, né? E eu pensei, ela só tá parada porque ela é uma bicicleta ergométrica. Porque uma bicicleta normal só fica em pé, em movimento. Se ela para, ela cai. E eu tava parada nessa hora. Então, eu falei, eu vou pedalar. Só como que eu vou pedalar se eu tô dentro de casa? Eu vou fazer live. Imagina, eu não falava. Você não vai ver vídeos meus falando antes da pandemia. E eu comecei a ligar pra várias amigas minhas. Eu tenho a Fernanda Balas, que é policial federal. Eu tenho Ivana Bach, que é uma jornalista renomada. Enfim, eu tenho umas amigas assim que são maravilhosas. E comecei a ligar pra ela, pedir se elas não poderiam fazer live comigo. Olha. E eu comecei a fazer todo sábado essa live. E divulgar e chamar as alunas pra participar e tal. E fazer esse movimento na internet. Então, a pandemia passou e depois de dois anos dessa 20 de março, que foi quando eu tinha 200 alunos, eu tenho 2 mil alunos nesse mesmo colo. Que coisa impressionante. É. Então, na pandemia, eu cresci muito. Porque eu decidi... Eu podia chorar, podia dar vontade de chorar, Paula. Podia, mas você decidiu agir. E esse é o propósito do nosso canal aqui, do Pode Agir Mais, é inspirar as pessoas. Você tem sempre a possibilidade de parar, chorar, se lamentar, ou de se levantar e ir e fazer acontecer. E tudo bem se a gente fizer isso. Uma noite. Faça uma noite. Chora, se lamenta. Uma noite. No dia seguinte, você levanta e fala. Eu preciso agir. Pronto. Chega. Né? Então, na verdade, a pandemia aí foi uma grande bênção nesse sentido pros seus negócios. Seus negócios se multiplicam e a AP continua bem com os cursos e tudo mais. Uma outra coisa que é muito legal a gente pensar é assim, ó. Eu tinha muito tempo em casa, na pandemia. Então, eu fiz muito curso. Você não tem noção de curso que eu fiz. Porque tinha muito curso gratuito. Tinha muito curso, né? Muitas pessoas que davam curso começaram a dar curso de graça também, na internet. Então, nós começamos a fazer muito curso. Alguns particulares e alguns que você tinha que pagar e outros que eram gratuitos. E a gente começou a fazer N cursos. E no meio da pandemia também, que até a gente falou do Sebrae, você fez na Empretec, que é muito legal. O Sebrae, falando agora de empreendedorismo feminino, ele fez um braço só pra mulheres. Porque na pandemia, o que aconteceu? As empreendedoras que se destacaram foi as mulheres. Porque elas tinham que trabalhar dentro de casa. Então, começou a fazer bolo, começou a entregar, fazer cupcake. Muita coisa, principalmente nessa artesanato, né? E o Sebrae fez um braço só pra mulheres, que chama Delas. E o piloto desse Delas foi em Sorocaba. E eu fui a madrinha dessa turma. Então, eu fui a primeira madrinha do curso delas, do Sebrae. E também é muito orgulho aí pra mim. Muito legal. Milena, o que você tá achando? Muito legal. Paulo, eu adoro esse tópico de empreendedorismo feminino. É muito bacana mesmo. Inclusive, você já foi uma empreendedora com o seu próprio negócio e tudo mais. Alguma pergunta específica pra Fernanda nessa área? Sim, sim. Como o Paulo falou, eu adoro essa área de empreendedorismo. Eu sempre faço identidade visual, né? Além do meu trabalho CLT aqui. Eu gosto muito dessa área. E existe uma diferença que você enxerga de outras áreas de empreendedorismo pra área de educação? Existe algum desafio, assim, particular da área de educação? Então, eu falo pra minha equipe lá, que é muito bacana. Porque, assim, nós vendemos mudança de vida. A gente vende mudança de vida. Então, só que quem... Eu não adianto eu falar, assim, que vai mudar sua vida um curso, se você não achar que vai mudar sua vida. Então, eu posso oferecer o melhor produto. Eu posso dar. Tem uma coisa interessante. Nós demos muitas bolsas de estudo na pandemia. E durante os meus oito anos de UP. Eu dei muitos. Muitos. 100%. 100%. Com exceção de duas... Eu vou falar de umas 80 pessoas, tá? Com exceção de duas pessoas, foram as únicas que terminou o curso. Provavelmente porque era gratuito, não é? É. É a questão de valorizar. Então, hoje a gente não dá mais. A gente facilita, a gente dá desconto. Sim. Então, se você for lá no Paulo, tem... Inclusive, agora nós estamos em uma campanha de 70%. Tem curso que sai 158 reais. A gente não dá mais nada de 100%. Porque a pessoa, ela precisa também pagar o preço disso, do esforço. Sem dúvida. E faz diferença. Porque eu sei o quanto que eu ralei, né? E o quanto que... Se tivesse... Talvez se eu tivesse um pai ou uma mãe que oferecesse vários recursos, talvez eu não teria tanto gás, tanta força para fazer as coisas que eu tenho. Pra ir além. Pra ir além. Então, você estava falando do Sebrae. Nós sabemos que o Sebrae é um dos principais e mais importantes recursos para o empreendedor aqui no Brasil. Uma excelente organização, extraordinária. Inclusive, com uma plataforma muito boa, o site do Sebrae, com vários cursos que são gratuitos. As pessoas não se aperfeiçoam muitas vezes porque não querem, está lá o recurso à disposição. Você imagina que tem usado bastante o Sebrae e outros recursos? A minha pergunta é, quais são os recursos que você recomenda para as mulheres que querem empreender ou querem crescer? Quando eu comecei a empresa, eu nunca tive... Nunca sonhei em ser empreendedora. Nunca sonhei. Como eu disse, foi uma necessidade. Só que eu sempre tenho o pensamento assim, ó. Eu não sei, mas eu vou atrás de quem sabe. Esse é o meu... Então, eu posso não entender de um determinado assunto. Mas eu quero o especialista daquilo, do assunto. Então, é lá que eu vou perguntar. Então, quando eu comecei a empresa, eu não sabia fluxo de caixa. Eu não sou da área de matemática, sou péssima, né? Não faço conta de dividir até hoje. Por isso que minhas calculadoras são lindas e brilhosas. Mas não me impede de ser empresária, né? Daí, o que eu fiz? Eu fui atrás do Sebrae. Eu montei empresa. Uma coisa super importante para quem está começando, comece certo. Não comece errado. Ah, mas tem que abrir uma MEI. Quantas pessoas... Olha, eu mesmo, na minha... Hoje é super fácil abrir uma MEI, né? Nem cobra. Na internet, na hora. Na hora, você faz. Eu, por exemplo, na minha... Eu não vou falar nada, mas na minha estaca. Todas as pessoas que começaram a vender no bolo, cupcake, que não abriu uma empresa, hoje não faz isso. Porque não é a maneira do Senhor. A maneira do Senhor é correta. Você tem que fazer as coisas certas. Então, eu fiz tudo como era a forma correta. Então, eu pago todos os impostos. Pago todas as guias. Eu pago tudo. Então, eu fui abrir a empresa. Na verdade, eu tenho um contador ótimo, que de vez em quando é meu motorista, que nem hoje é o Eugênio, que é ele que abriu para mim. Mas é super simples de fazer isso. E eu falei assim, o Sebrae oferece cursos gratuitos. Não dava para pagar. Eu tinha um sonho de fazer o Empretec. Não tinha dinheiro. É, o Empretec é um dos cursos caros que o Sebrae tem. Então, na época, eu não podia pagar. Então, eu falei assim, não, eu vou... Então, eu fiz fluxo de caixa, eu fiz marketing. Todos eu fiz gratuitos. Os cursos básicos. Básicos. São gratuitos e necessários. E uso, por exemplo, a tabela do fluxo de caixa que eu aprendi há oito anos atrás é essa que eu uso até hoje, na minha vida, na minha vida financeira. Então, não sabe. Não tem problema você não saber. Você não é obrigado a saber tudo. Seja bom em uma coisa. Ah, eu sou... Eu, por exemplo, se dependesse de culinária, eu estava lascada, que eu queimo ovo cozido. E é verdade que eu já queimi duas vezes. Mas, vamos supor, se for culinária, que é o meu... Eu vou empreender fazendo... Seja boa, estude. Sabe quando eu parei de estudar? Não para. Nunca. Não para. Deu para ver aqui no seu currículo, na sua bio. E eu coloquei um pouco dos cursos, porque a gente faz muita coisa. A gente não para, a gente engata um no outro. Eu aprendi isso com o Eugênio também. E esse sentimento de, como os americanos falam, é give back. De retribuir, de dar novamente para a sociedade aquilo que você foi abençoado. Que, na verdade, é o trabalho voluntário. Como é que isso começou para você? E até quanto você está envolvida? E parece que bastante envolvida nessa questão de voluntariado. Eu tenho uma amiga que me perguntou esses dias, assim, para mim. Por que você vai lá e você não ganha para ir ainda? Tipo, festa junina de Sorocaba. A gente trabalhou à noite para arrecadar nas barracas lá, né? Barraca da instituição, da Integrar. E daí eu falo assim, porque isso me move. Então, assim, eu fui tão abençoada. O Pai Celestial me deu tantos presentes na vida. Que não seria justo eu não devolver para ele. Como que eu vou devolver? Como que eu vou agradecer o Pai Celestial? Orando. Servindo ao próximo, né? Orando, falando, obrigado. Eu faço isso já. Eu faço muito. O meu despertador, do meu celular, está escrito agradecer. Todos os dias eu agradeço para alguma coisa específica. Mas o presente que eu dou para o Pai Celestial para devolver um pouco, porque a gente nunca vai conseguir devolver tudo, é servindo ao próximo. E eu descobri que quando a gente trabalha o amor para o próximo, a gente sente o amor de Deus com a gente. E como eu quero me sentir muito amada, eu procuro fazer isso. A gente está longe de ser perfeita, né? A gente está muito longe da perfeição, mas eu procuro fazer isso. Então, hoje eu trabalho na Integrar, que é uma instituição que a gente trabalha com crianças com paralisia cerebral. Nós somos a primeira arqueoterapia de Sorocaba. Então, a gente faz um tratamento com o cavalo com eles. Legal. Temos a clínica, a oficina, a escola. A equipe de lá é fantástica, assim. É muito bacana. Tem o maior... Sabe, eu saio de lá, volto revigorada. Quantas horas por semana você serve lá? Eu, durante a semana, a gente, que nem hoje mesmo, eu estava vindo para cá e resolvendo uma coisa com a minha diretora Leila. Mas eu deixo um dia na semana para ir lá. Então, eu fico o dia, eu me dedico... E você acabou de falar, mas eu vou perguntar novamente. Como que você se sente no final daquele dia, quando você está servindo aquelas crianças? Eu não sinto canseira, eu sinto vontade, eu sinto útil. Eu acho que quando a gente se sente útil, né? Quem que não... Sabe, o sentimento de ser... Nossa, eu não me sinto útil. Isso é horrível. Ninguém que se sente útil é infeliz. A gente é feliz. Então, assim... Olha, eu sou suspeita a falar que eu quero participar de tudo. Como eu comentei com você, antes de começar o podcast, o ano que vem eu recebi um convite muito especial que eu vou ser voluntária num projeto piloto da Polícia Federal. Olha, vai ser bem incrível com a Fernanda Balas, que é maravilhosa. A gente vai dar 12 encontros no primeiro semestre em uma escola estadual. E a gente vai ensinar sobre... Cultura da paz? Não. Esse é como se fosse o PROERD, contra a droga. Ah, tá. Só que a Polícia Federal vai ter um... É um programa americano que foi traduzido para o Brasil que vai ser... Tamo Juntos 2.0. Que é para jovens de 12 a 13 anos. Então, eu não sei bem como vai funcionar, né? Que ainda nós estamos nessa... Mas eu sei que eu vou ser voluntária no primeiro semestre de 2024. Que legal. E dizem, né? É que quando você se voluntaria, você serve, você ajuda, os seus próprios problemas são diminuídos. Com certeza. Quando você vê a dor alheia, a sua própria dor diminuir sensivelmente. Paulo, olha, vamos marcar uma visita para você ir lá na integrada. Eu adoraria, com certeza. Vai ser um prazer. Você vai sair de lá e falar assim, ó, eu não tenho problema. É. E eles também não têm, porque eles são tão felizes. Uhum. E isso que é o mais legal. E quando a gente vai lá, a gente está levando muitas pessoas para visitar, a gente está fazendo muita diferença. Nós assumimos uma data em dezembro. Então, assim... Eu imagino que seja uma entidade beneficente que depende muito de doações e tudo mais. 30 anos em Sorocaba. Fez 30 anos agora o mês de agosto. 60% da receita é doação. Então, a gente agora, inclusive, vai ter um chá beneficente. A gente fez um jantar. Agora, nós somos... Além de tudo isso, nós somos organizadoras de eventos. E é muito legal. Milena, e essa questão de voluntariado? O que você acha? É incrível também. Tive a oportunidade de ser voluntária algumas vezes aqui na igreja, no Projeto Mãos que Ajudam também. Realmente é um sentimento que não dá para descrever, né? Você se sente útil, como você falou. E todos nós podemos contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, não tem que ter expertise ou ser um experto em alguma coisa. Você só precisa ter boa vontade. Paulo, varrer a calçada do vizinho. É isso aí. Eu varrer a minha e varrer a da vizinha. Lá do Paulo. Tem uma coisa muito engraçada dessa história que eu lembrei. Que eu varrer a minha e varrer a da vizinha. Daí, um dia, a vizinha nunca deu uma obrigada para mim. Eu falava assim, nossa, acho que ela não sabe. Também está bom, né? Eu não estou fazendo para... Mas, enfim. Para agradecimento, né? Um dia, ela chegou em mim e falou assim, nossa, tem um senhorzinho tão bonzinho. Você precisa ver. Ele vem aqui e varrer a minha calçada. Ela observou. Ela só não sabia que era pessoa... E ela pensa que é senhorzinho até hoje. E ele ganha nas minhas costas, porque ela dava dinheirinho para ele toda vez que ela. Eu dou o dinheiro porque ele varrer a minha calçada. Você está servindo duas vezes. Vendo a calçada dela e ajudando ele com o dinheiro dele. Você recebeu recentemente agora a medalha Mulher Empreendedora Ana Abelha. Lá em Sorocaba. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Foi muito lindo. É uma sessão solene que a Câmara Municipal faz só para você. E daí, nesse dia, eles reservam uma hora e meia de uma sessão e você convida algumas pessoas para falarem do seu trabalho, né? Só que agora eu ganhei a medalha Ana Abelha. Eu estou abelhuda. E daí o Caio Oliveira, que é o vereador que me presenteou com essa honraria, que também faz um trabalho magnífico, jovem. Assim, é muito bacana o trabalho dele. E eu falei assim para a equipe do Caio também, que eles são sensacionais, assim. E daí eu falei assim, posso dar uma sugestão? Posso mudar esse? Esse já quer mudar, né? Olha só. Ganha e já quer mudar. Ganha e já quer mudar o prêmio. E daí eu falei assim, vocês permitem que de vez seja esse momento só meu, eu possa compartilhar ele com outras 15 empreendedoras que são amigas minhas, que eu admiro. Não, é cada uma. Elas são assim demais. Histórias de... Porque assim, a gente é um pouco de todo mundo que a gente vive. Eu não posso falar que a Fernanda se construiu sozinha, porque eu tenho referência de cada uma dessas pessoas. A influência das pessoas na vida. Isso. E daí pedi um bônus extra para ser minha avó, que não é da cidade, também ser homenageada como empreendedora na área de beleza. De beleza. E ela foi. E foi muito bacana, assim. Ah, e foi um dia especial. E a Ana Abelha, o nome Ana Abelha, era uma empresária de Sorocaba, doceira, que trazia doces até para os famosos. Ela tinha Roberto Justos, esses, né? E ela estava vindo para São Paulo e fazer uma entrega na Raposo Travares. E ela teve um mal súbito. E ela... Na Castela Branca, perdão. E ela teve um mal súbito. E ela bateu e morreu na hora. Que coisa. Então, a Câmara fez... Essa homenagem a ela. É, diz que era uma pessoa, assim, bem... Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas quem conheceu falou que era uma pessoa bem diferenciada, especial. E fez essa homenagem. Então, eles escolhem algumas mulheres que tenham uma veia, não só empreendedorismo, de empreendedora. Mas a questão social também. Social, isso. E daí o Caio conhece o nosso trabalho. E esse prêmio é anual, imagina. É, ele... Basicamente, ele é anual, mas ele tem que ser feito uma votação com os vereadores. Todos têm que concordar com o seu nome. É uma coisa, assim, bem... Então, assim, é uma honraria muito grande, assim, a gente receber esse. Você se sentiu reconhecida, então, nesse momento especial. E ela recebeu várias certificações, né? A gente vê aí como você deu no começo. Várias premiações, reconhecimentos. Qual foi o mais importante para você, Fernanda? Foi esse mesmo ou teve algum outro que foi bem especial? Ó, quando eu recebi o título de Cidade da Sorocabana, também foi muito especial. Porque você fala, puxa, cidade que eu construí, ainda está falando assim, né? Obrigada por você ser daqui, né? Te adotou, né? Te adotando. Então, é um sentimento muito forte. Mas especial esse ano abelha. Aconteceu uma coisa durante o prêmio. Que daí eu percebi que era o meu maior prêmio. Eu comecei a mandar convite para as pessoas do prêmio. E muitas, porque era durante a semana, não podia. Ia estar fora, viajando, o marido se acidentou. Várias coisas aconteceu. Inclusive, eu comecei a receber, assim, umas... Na semana, eu recebi umas 30 pessoas falando que não podiam ir. Eu falei, gente, não vai ter ninguém nesse prêmio. Não vai ter ninguém. Vai ser um caos. Isso não vai ser ninguém. Eu comecei até a ficar nervosa. Eu sei que ninguém ia. Só que o que as pessoas respondiam para mim não eram, assim, só... Ah, eu não vou poder ir, infelizmente, parabéns. Não era assim. Eram textos falando... A gente sabe quando é sincero. Você merece. Eu sei quem é você. Sabe coisas, assim, que daí eu... Eu até falei no meu discurso no prêmio. Eu falei, assim, que a minha medalha eu já ganhei na vida. Então, você ter respeito das pessoas, admiração, e eu acho que... Nada paga isso. Dinheiro nenhum no mundo paga isso. Eu sempre falo isso em casa. A gente poder entrar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa, ser recebido por pessoas que são importantes, né? Não tem... A querida Damares, que esteve aqui no pote, a gente estava falando antes. Nossa, como ela é querida. Você saber que a pessoa também respeita você, não tem preço que vai pagar isso. Nunca. Nunca vai ser capaz. Fernanda, e olhando para frente, quais são os seus planos? Você já deu para perceber? Você é positiva, você tem grande esperança, esperança é o que te move. Acho que isso é essencial para o indivíduo, né? Mas quais são os planos? Ó, eu falo que eu não cheguei nem metade de onde eu quero. E eu quero mais. Por que eu quero mais? Porque eu também aprendi que quanto mais você tem, mais você é capaz de ajudar. Então, hoje eu consigo disponibilizar um dia do meu dia para trabalhar na Integrar. Mas eu quero chegar a um ponto que eu não preciso nem mais na minha empresa. Olha que delícia que seria, né? Eu tenho uma equipe, eu já tenho essa equipe boa, mas eu estou ampliando essa equipe. E eu quero chegar num momento para que eu possa aceitar outros desafios. Eu acho que a minha missão ainda... Eu acho que aquele pote cheio lá que a gente tem de tempo, de minuto, o meu vai ter que ser bem grande. Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Então você tem metas, você tem sonhos. E é isso que move as pessoas adiante, não é? Sim. Se você não tem sonho, você não é capaz de realizar nada. Porque tudo começa num sonho. Primeiro você sonha e depois você é capaz de realizar alguma coisa. E a gente só vai ter aquilo que a gente quer muito. Eu aprendi isso. Então, você que está começando agora. Se você não quiser muito, você nunca vai querer. Agora, se você quiser muito, você vai. Eu até brinquei com a Sônia, que eu fiz uma questão estética no rosto. Você sabe que mulher, depois dos paredes, vai enfiando umas coisinhas no rosto, né? Só que eu tenho pavor de agulha. Pavor. Pavor. Eu fico desesperada. Você não tem noção do tamanho. Dá calor que eu tenho que botar até a roupa. É tão nervosa que eu fico. Mas eu queria muito. Muito. Então eu enfrentei isso. Mesmo com medo, com desespero, com sorte. Eu faço. Então, tudo na vida. Se a gente quiser muito, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Então, ó. Vou contar uma história que aconteceu mês passado. Na minha casa. Minha filha bateu o carro. Ficou a outra dentro. E deu PT nesse carro. Olha só que susto. As duas ficaram bem. Graças ao Pai Celestial. Nada aconteceu. Foi uma bênção. Mas, enfim, perdi esse carro. E daí eu lembrei que eu nunca fui pra Disney. Mas que eu tenho um sonho de ir pra Disney. E eu já tenho 40 anos. E daí, quando eu tinha 12 anos, eu queria ir pra Disney. Com 15 não deu. Com 18 não deu. Com 17 não deu. Com 20 não deu. E eu tenho 40. Daí eu cheguei em casa e falei pra gente. Já sei o que eu vou fazer com o dinheiro do seguro. Vamos pra Disney. Bom, enfim. No dia 23 de outubro eu vou pra Disney. Olha que legal. Mas o senhor é tão bom. Que eu nem vou precisar usar o dinheiro do seguro. A gente tá vendo já outro carro e tal. É possível. Sabe por que eu não fui antes? Porque eu não queria muito. E daí, quando você quer muito, você dá um jeito. Você coloca em primeiro lugar. Você coloca como prioridade. Vira uma prioridade. E arruma um jeito. E arruma. E o senhor, ele vai. Por isso que é muito legal vir aqui. Porque a gente pode falar uma linguagem. Que quem tá em casa vai entender isso. Mas o pai celestial, ele é seu pai. Ele quer o melhor pra você. Ele não quer menos que muito pra você. Mas você tem que querer. E você tem que fazer por merecer. Então, como que a gente... Se eu quero ser abençoado no dízimo, eu só vou ser abençoada no dízimo se eu pagar o dízimo. Exatamente. Não tem outra maneira, né? Fernanda, a gente já tá se dirigindo pro final da nossa conversa. Tem sido muito inspirador. Muito legal. Você tá gostando, Milena? Muito. Que bom. O que você diria, especialmente pras mulheres, que estão lá em casa, às vezes em situação difícil, às vezes no ciclo da pobreza, e se dão tanto pra família, pro marido, pros filhos e tudo mais, e acaba não olhando pra elas mesmas. Mas tem o sonho de empreender, de começar algo. O que você diria pra essas mulheres? Então, eu sempre falo que a riqueza, ela não tá na nossa conta bancária. Eu não sou milionária ainda, Paulo. Calma que eu chego lá. Mas eu já sou na minha cabeça. Então, você pode morar numa cabana, numa casa de chão batido, mas você tem que saber que você não pertence a esse lugar. E você tem que fazer tudo pra sair daquele lugar. Porque se a gente se conformar com aquilo, é isso que a gente fica na nossa zona de conforto. Se conformei que eu sou forte. Aí é que não vai mudar mesmo, porque nada cai do céu, né? Não. Outra coisa, eu não falo nada negativo. Assim, eu tenho uma cultura em casa, por exemplo, até a gente brinca, qual o seu sonho? Não sei o que. E daí, às vezes, o Eugênio vai brincar de alguma coisa, eu falo assim, nossa, pai, sei lá. Você, nossa, eu tô agora, eu tô dirigindo um caminhão. Eu falei, nossa, tá dirigindo um caminhão? Por que você não pode ser o dono da empresa? Você é pra sonhar? Ah, então você, o sonho, ele, você pode entrar em qualquer lugar no seu sonho. Agora, se você sonha pequeno, você vai conseguir chegar aqui. Agora, se você sonha grande, você vai chegar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que pra você que tá aí em casa ouvindo isso, pensa assim, ó, eu preciso saber qual é o meu sonho. Porque se eu não sei pra onde eu quero ir, qualquer lugar me basta. Eu já diria isso, né? Eu preciso saber pra onde eu quero ir, o que que eu quero na minha vida. Outra coisa, assim, que eu fazia também, faz muita diferença. No colégio, todas as vezes que eu tava muito chateada, muito chateada. Porque quem trabalha em escola, quem trabalha em escola é... Tem motivos, né? E tem gente que é coordenadora, né? Que leva a porrada da mãe, leva a porrada da mãe, dos professores, que quando a gente vai cobrar os professores, não acha legal. E do dono da escola, né? É verdade. E daí, esse dia que eu tava mais chateada, era o dia que eu ia mais arrumada. Então, eu colocava salto, eu fazia maquiagem, eu escovava o cabelo. Porque você vai mudando a energia. Então, todos os dias que eu tô muito ruim, é o dia que eu preciso colocar mais água limpa na minha garrafa, lembra? Você se aplica mais aí. Porque você vai mudar o contexto, você vai mudar a energia. E eu tenho uma ligação com a energia muito grande, que eu falo em casa, às vezes, quando o gênio tá meio... Ih, a energia tá ruim, eu não quero nem ficar perto, eu não quero essa energia pra mim. E a gente vai fazendo esse trabalho, e você vai começar a ver que isso faz diferença. É muito simples, mas façam, que vocês vão ver que dá certo. Muito legal. Perguntas pra Fernanda? Sim, Paula. Ela falou que gosta muito de ouvir podcast, aproveitar cada minuto do dia, o tempo livre. Cris, você tem algo pra indicar pra nossa plateia, Fernanda, que você escuta, que você gosta, algum filme, série? Ó, primeiro, eu tenho... Primeiro, óbvio, vocês vão ter que fazer toda a sessão de todos os podcasts que foi aqui, né? Porque é muito conteúdo bacana. Tem muito conteúdo legal, não é? Muito. Muitos assuntos legais, é verdade. É. Então, assim, eu acho que parte desse princípio. Começa por aqui. Depois, a gente tem mais dois conteúdos que a gente tá consumindo muito em casa, que é aquela série The Chosen, que é de Jesus Cristo. Mas aquela série, a gente tá assim, assistindo, reassistindo, 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 entendeu? Quando a gente liga a TV e vai assistir um filme em casa, é só isso que a gente põe. Muito pra aprender ali, né? Muito. E entender, né? Porque daí os personagens que são os apóstolos ganham o rosto. Olha que delícia. Agora eu sei quem é o Matheus, agora eu sei quem é o Paulo, então é muito legal. E o segundo é o David Leonardo. Na verdade, é David Leonardo, que ele é até um... Ah, eu não sei se ele é um pastor. Enfim, ele tem no YouTube e ele fala algumas coisas da igreja, só que ele fala de forma muito sutil, muito bacana. E eu tenho escutado bastante ele também. Muito obrigada. Isso é inspirador pra você, pras outras pessoas. Então aí estão as dicas da Fernanda Peixe, atualmente diretora do grupo UP, Educar, e diretora da Universidade Anhembi, Morumbi, Polo Sorocaba e Votorantim, que trouxe ideias, inspirações, sugestões, conhecimento, especialmente para as mulheres empreendedoras. Fernanda, foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Temos certeza que as pessoas vão gostar muito desse episódio. Acho que você tem um presente pra Fernanda, Milena. Temos um presente, Fernanda. Uma caneca pra você. Oba! Que linda! Pra você lembrar desse dia. Nossa, eu tava vendo essa caneca e falei, puxa, que pena, pra não poder levar a caneca embora. É toda sua. Agora você pode. É, pra você se lembrar dessa experiência aqui conosco, né? Lembrar do Pode Agir Mais, igualzinho. É muito linda essa caneca. É, bonita mesmo. Muito bem. Obrigada. Fernanda, novamente obrigado. Obrigado, Milena, pela sua participação. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio com ideias e inspirações pra você agir mais. Lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no YouTube da Autossuficiência Brasil. Bem como nas principais plataformas de podcast do país. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.